Então, qual é a visão de Daniel capítulo 2? Deus mostra Nabucodonosor, num sonho, ele estava muito perturbado, não conseguia dormir, e naquelas suas perturbações da noite, ele viu uma grande estátua, imagine comigo, de uma aparência extraordinária, uma imagem muito grande, aí ele vai descrevendo, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Esse é capítulo 2 de Daniel. O interessante é que Daniel, ele também terá uma visão a respeito dos reinos e da história do mundo, no capítulo 7 de Daniel. Então, é Daniel capítulo 2, é Daniel capítulo 8, é Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 7. São capítulos que vão falando a mesma coisa, os mesmos acontecimentos, mas por perspectivas diferentes. E aí o próprio livro de Daniel se encarrega em dar o significado das coisas. O rei ficou tão perturbado com aquele sonho, com aquela imagem, que ele não conseguia dormir depois disso. Ele percebeu que uma grande pedra era cortada de uma montanha, e ele não viu nenhuma mão, e nenhuma pessoa cortando aquela pedra. Ele viu que uma pedra tinha sido cortada da montanha e jogada contra aquela estátua, que desferiu o seu golpe nos pés da estátua, e a estátua toda caiu no chão, e ela foi quebrada, e se tornou um pó muito fino, e veio um vento, e aquela estátua desapareceu. Ela sumiu. E aquela pedra que destruiu a estátua foi crescendo, 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 e encheu toda a terra. Irmãos, quando eu falo essas profecias, eu acho extraordinário. Por quê? Porque você consegue tocar na verdade. É por isso que a palavra de Deus é a verdade. E é por isso que Deus pode falar, eu sou Deus e não há outro. Por quê? Porque você consegue fazer a leitura dessas verdades cumpridas na história. Aí então, quando Nabucodonosor chamou os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os entendidos, os feiticeiros, ali para discernir o sonho, Nabucodonosor sabiamente falou assim, eu não direi o sonho, porque se eu falar o sonho, como é que eu saberei se a interpretação de vocês está certa? Então, se vocês são, de fato, bons, então vocês vão ter que dizer qual foi o sonho. E se você falar o sonho, eu saberei que você, de fato, tem o poder para dizer o seu significado. Não foi boa essa história? Boa, né? E aí, de modo que ninguém foi capaz ou era capaz de discernir ou de falar sequer o sonho que dirá a interpretação. E disseram, ó rei, aquilo que tu pedes é impossível aos homens e é impossível, somente Deus poderia falar isso. Acabaram de declarar que eles não têm nada a ver com Deus, né? Que com Deus eles estão longe. Foi quando, então, o rei decretou que todos os sábios de Babilônia morreriam. Todos morreriam por fracassarem diante da sua incumbência, da sua função, que é exatamente trazer essas coisas ocultas, essas coisas espirituais. Foi quando Daniel, que estava incluído entre os sábios de Babilônia, não como um feiticeiro, mas como um homem muito inteligente, ele, numa situação dessa, falou, não, diga para o rei que ele pode descansar, que eu vou buscar o Deus vivo em oração, e ele vai dizer o sonho do rei, e ele vai dizer a interpretação do sonho ao rei. E aí os monstras sabem da história. Daniel, orando, teve a visão do sonho. Aquilo que Nabucodonosor viu em sonho, Daniel viu em visão a mesma. E diante do rei, foi declarando, tu estavas no teu leito, né, quando você viu uma grande estátua que tinha cabeça, ele foi descrevendo, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de barro, parte de ferro, e os dez dedos, e quando uma pedra foi cortada assim, auxílio de mãos, e foi lançada contra a estátua que a destruiu, que se tornou um pó bem fino, veio um vento e dissipou tudo aquilo, e a estátua desapareceu, e a grande pedra cresceu e encheu toda a terra. Aí o rei falou assim, é isso mesmo, exatamente isso. E qual o significado? E aí vem, olha rei, essa estátua fala das histórias dos reinos. A cabeça de ouro é Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro mostra um reino presente. Naquele momento, você começa a observar a história, é Babilônia, você é a cabeça de ouro. Lá em Daniel 7, Daniel viu um leão, representando Babilônia. E assim, ele disse, depois de ti, depois de Babilônia, virá um outro reino, que vai vencer o teu reino, e será grande sobre a terra. E a própria escritura vai dizendo, e depois deste segundo reino, virá um terceiro. Depois desse terceiro, virá um quarto. e depois do quarto, que é o último, virá um quinto. Você fala, como é que o quarto é o último e virá um quinto? É porque é o último reino humano sobre a terra, porque o quinto reino é um reino que não passará a outro povo. É um reino eterno. Aquela grande pedra é um reino. Então, um reino será lançado do céu à terra. E esse reino, que é essa grande pedra, vai destruir todos os reinos. E este reino, que vai destruir todos os reinos, vai encher toda a terra e será um grande reino eterno sobre toda a terra. Falando do reino de Cristo. Certamente. Então, você olha a história, faz uma hora engraçada, esses quatro reinos que lá em capítulo 8 Daniel e capítulo 7 nos falam que seria Babilônia e a Bíblia dá o nome deles. Leia o capítulo 7 de Romanos, ou melhor, de Daniel. E leia o capítulo 8. E leia o capítulo 5. E o capítulo 2. 2, 5, 7 e 8. Você vai ver claramente, nós não vamos para lá, porque senão a gente vai ficar com muitas minúcias, a gente não consegue avançar. Mas declara exatamente Babilônia, média Pérsia, Grécia, e Roma, como se não fosse. E o capítulo 5. E o capítulo 5.